Ok, estamos aqui de novo fazendo um teste bem simplesinho com foguetes AV-8B C-HR. Vamos usar aquele famoso WP, que é o M156, que é o LAU-3 M1, não, pera aí, estou falando besteira. LAU-3, exato, M156 WP, ou seja, marcador de fumaça. Esse aqui muita gente usa pouco, mas vamos usar ele aqui, só para vocês verem, quase simples. Mapa, mapa, pretinho, A-Point 2, já está marcado ali, vamos marcar ele no solo, beleza, marcado no solo, armamento, AG. Vou só dar um zoom aqui, só para mostrar um negócio, Stone. Ah, cadê ele? Deixa eu ver um negócio aqui. Ok, vamos ver o que vai dar esse aqui. Engraçado, eu lembro que tem que configurar ela lá no editor, só que aqui está mostrando como todos iguais. A princípio, eu coloquei nesse pilone de fora aqui, só que aqui não está mostrando ele. Vamos ver, coisas do DCS World. Vamos descer. Vamos ver se ele vai marcar um ponto de fumaça lá no solo. Se não for, eu volto o vídeo e coloco só o foguete ali. Não vamos descer lá embaixo não, só aqui de cima mesmo. Vamos ver. Vamos ver se é esse mesmo. Ah, está certinho. Eu fiz certo. O computador aqui que não está mostrando. É foguete sim Olha lá a fumaça Vamos colocar outra fumaça bem pertinho Só para o vídeo não ficar muito curto Esse cara fez um vídeo só para mostrar É sacanagem Olha lá a fumaça Eu vou ter de voltar lá no editor para mostrar para vocês Eu configurei Só que aqui só está mostrando um A fumaça marcando um ponto Só desligar aqui Pronto Vamos marcar a fumaça ali do lado Para não ficar muito vergonhoso Olha lá dois tiros Olha o cara atirando Olha lá Pegou Não gostou não Olha lá Está marcado ali Calma o Yankee Olha lá Marcado no solo Aí você fala 10 atira ali Está vendo a fumacinha O que você vê lá no som Você pode rasgar o solo Espera aí Deixa eu sair rapidinho aqui Deixa eu voltar lá no editor Espera aí Aqui olha Você quer ver? Cadê? Aqui olha Ali olha É 156WP Esse aqui é o MK1HE E lá no sensor da aeronave Estava mostrando como eles todos iguais Fazer o que? Descer a suor Aguarda aí pessoal Aguarda a sequência Vou lançar outro vídeo É simplesinho Mas não tem jeito O AV8B se ré Esse aqui é o armamento mais simples Valeu Fui 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 Obrigado.